Olha, aqui um evento importante, interessante, o evento do turismo de aventuras, do ecoturismo, a Beta Summit, representada pelo Luiz Delvinha, que é um precursor desse trabalho, que é muito atraente, muito interessante e que está aqui num dos espaços mais interessantes e atraentes. Nós estamos falando aqui da OCA do Ibirapuera. Eu queria que você contasse o que é esse evento aqui. Claro. O Beta Summit é o encontro brasileiro de ecoturismo e turismo de aventura. Então, primeiramente, é isso. É o encontro dos profissionais que trabalham com esse segmento no Brasil todo. Hoje, a Beta é uma associação que reúne 150 empresas em 20 estados da federação. E desde 2003, aqui no Parque Ibirapuera, nós começamos a fazer esse encontro. Então, em 2003, antes da Beta, o encontro antecede a Beta. Foi no encontro de 2003 que a gente resolveu criar uma associação que representasse o segmento. Então, em 2004, nós conseguimos constituir. A nossa Assembleia Fundadora foi aqui no Parque Ibirapuera. Ficamos aqui no parque até 2009, 2010. Eu sou ruim de datas. E depois a gente começou a fazer o roteiro itinerante. Então, nós já fomos a socorro no interior de São Paulo, já fomos a brota e, em um determinado momento, começamos a correr o Brasil. Já fomos a Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, outras cidades do interior de São Paulo. E agora, nesse giro, entendemos que em 2022 nós temos alguma efemérides. Primeiro, a Beta completa há 18 anos, a maioridade. Agora a gente já tem responsabilidade civil nesse sentido. Mas também são os 200 anos do Brasil e também são os 100 anos da Semana de Arte Moderna. E a OCA, a URB, que também é associada da Beta, hoje é a concessionária aqui do parque, em conjunto com a Prefeitura e com o Governo do Estado, nos apoiaram para trazer um evento celebrativo dos 200 anos da independência do Brasil. E nesse momento em que o turismo de natureza ganha uma nova projeção na sociedade. Pós-pandemia, nesse momento da questão climática, as questões ligadas à natureza são muito relevantes. E o turismo tem uma contribuição a dar. Então o encontro é o espaço em que o segmento se encontra para debater o futuro, para trocar conhecimento, para congregar, para a gente sair daqui e voltar para o Brasil cheio de energia, cheio de novidades, para continuar fazendo essa transformação que a gente sonha. Porque a gente acredita que o turismo de natureza pode ser uma referência mundial de qualidade, de segurança e de sustentabilidade para o país. E com vários destinos que estão aqui presentes, mostrando as suas várias oportunidades para esse segmento. A gente vai visitar o seu evento e a gente volta a falar, tá bom? Muito obrigado. E atenção, é redescobrir o Brasil. O Brasil é imenso. O Brasil tem uma quantidade incrível de lugares espalhados pelo Brasil inteiro e que a gente não conhece. Eu estava comentando com alguns amigos aqui na cidade de São Paulo, que ninguém imagina que tem uma área natural. A gente tem aqui onças, temos grandes felinos, temos macacos, temos antas. A cidade de São Paulo tem antas, o maior mamífero terrestre. Tudo aqui. E a gente desconhece. Então é uma oportunidade de redescobrir o Brasil. Seja bem-vindo à feira. Você também seja bem-vindo à feira. E aproveite a nossa presença aqui na cidade. Muito obrigado. E a gente continua. Até já. Tchau.